Grudando o peso pra passar com os caralhos. Vai vendo como ele faz aí, Magrão. Pra poder fazer depois. 50? 50, pai. É um treino pesado, um treino de resistência. Um treino bem metabólico. Bora. Chega e estralou, moleque. Muito bem, então. 50. Pesado? Tá. 1, 2, 3. Vai melhorar essa execução sua, pai. Não tá aguentando não. Vai continuando, para não, filho. Faz com gosto, velho. Você tem que fazer com... Você tem que melhorar... Não tá aguentando não. Morreu. Você tem que melhorar... Fez quantas? Fez, vinte. Fez, vinte. Fez vinte. Com você mesmo. Você vai ver eu fazendo. E você vai ver sua mão. Você meio que tá tremor. Ele vai assistir esse vídeo aí. Assiste o vídeo ver eu fazendo. E ver você fazendo. Vai, pai. Tira essa porra. Faz só com a mão, vai. Tira essa porra. Faz só com a mão, vai. Com a mesma dificuldade para aprender. Aí eu fazer as execuções certas, né? E até hoje eu cometo alguns erros, né? Comparado a pessoas mais treinadas e mais disciplinadas. Mas a questão é que você pode aprender olhando outras pessoas treinar. Então, dá uma olhadinha na execução que eu faço. Dá uma olhadinha na pegada, na vontade. Muitas vezes eu não sei o que representa o exercício para você no momento do treino. Mas eu amo treinar, eu gosto de treinar. E quando realmente eu vou treinar, eu concentro toda a minha energia, a minha paciência, a minha... O meu pensamento, a minha concentração no peso e na execução. Não sei se você tá treinando aqui pensando na sua mãe que tá pesando na mente que você tá aqui. Não sei se você tá aqui pensando que você tá com gripe, doente, depressivo, magro. Eu não sei que porra que você tá pensando, mas esse é o momento de você evoluir somente. Evoluir tudo que você tem de ruim, de coisa triste. E descontar no peso e fazer o melhor. Porque a musculação mudou a minha vida. A execução mudou a minha vida. O treinamento mudou a minha vida. Tudo que eu tenho... Tudo aqui é fruto da musculação, cara. Tudo. Você tá vendo, ó? É... foi feito de musculação. Eu ganhei, eu venci utilizando a musculação. Não foi errado. Muita gente fala, pô, o cara é um vlogger de merda e ganha dinheiro e real. Nas custas dos outros, não. Só fiz meu trabalho, só faço meu trabalho, só faço o que eu gosto, só faço o que eu amo. Então a musculação mudou a minha vida. Não sei no que você se espelha. Mas isso aqui é uma fórmula de sucesso. Então, é um método de você aprender. É você olhar a execução dos parceiros. Meio que você tá assim, cara. Tô te vendo você assim, ó. É, solto, é. Até então, não sei se alguém nunca te deu um toque, nunca alguém te pressionou você concentrar tudo. Não tô pensando em mais nada. Só no meu peso aqui, ó. E na contagem também. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um. Que isso? Isso, melhorou, cara. Melhorou. Melhorou. Tô contando, né? Melhorou muito. Só controlar que você não precisa descer muito aqui, ó. Já sobe. Já sobe, isso. Já sobe. Assim tudo na vida, cara. Vai. Derrota só traz derrota, pai. Derrota só traz derrota. Você não sonhou em estar aqui na mansão? Não. Quantas? Trinta e dois. Trinta e três. Trinta e quatro. Trinta e cinco. Trinta e seis. Trinta e sete. Trinta e oito. Trinta e nove. Quarenta. Quarenta. Quarenta e um. Quarenta e dois. Quarenta e três. Quarenta e quatro. Quarenta e cinco. Quarenta e seis. Quarenta e sete. Vai. Quarenta e oito. Quarenta e nove. Cinquenta, pai. Muitas vezes, mano. Tudo na minha vida eu utilizo da musculação e trago pra vida. Essa ajuda que eu te dei. Sim. Pode ser um amigo te levando pra cima. Com um amigo te levando pra baixo. O que que eu te fiz? Te levei pra cima. Levou pra cima. A ideia da MTV é essa, mano. Pegar e levar pra cima. Tem novela? Você viu que ele chamou pra fazer novela? Tem porra da novela. Mas tem também esse lado motivacional que eu consigo me motivar com coisas simples. Minha vida é sempre esse motivacionzinho de merda que muitos julgam. Mas quem julga não tá melhor que nós, pai. Não tem uma... Olha o que eu construí. Tô devendo pra ninguém. Apesar de dar puta crise. Tô aqui. Tô vencendo. Tô treinando ainda, mano. Deu um puta pump, pai. Sentiu, hein? Sentiu. Então, galera. Pegar a mão dos outros. Vamos ajudar. Coisa simples, mano. Um simples treino. Bora. Às vezes o cara tem uma puta ideia. Chega no amigo e tem uma ideia. O cara não vai conseguir. O cara te jogou pra baixo. A vida inteira a vida te jogou pra baixo, não? Às vezes até a nossa mãe, muitas vezes. Ligamos pra mãe dele agora e falaram Mãe, eu quero passar uma semana na mansão Maromba. Sua mãe pegou seu braço e fez assim pra baixo, não foi? Foi. Então convence ela. Fala, mãe, vê esse vídeo. Eu quero ser uma pessoa igual ao Toguro. Não é feio ser igual ao Toguro, pai. Vim em si, brother. A musculação mudou a minha vida. É isso que você quer? Quero. Mudar a sua vida? Isso. Comprar um carrinho? Sim. Ter um shape, pegar umas moé, viajar pra... Sei lá, pai. Fala um país aí que você quer viajar. Portugal. Portugal? Você vai chegar em casa hoje e vai escrever Portugal no teto. Tá bom. Vai postar lá pra eu ver? Vou. Isso vai ser sua meta. Tá bom. Porque se você não acordar com metas e objetivos, sua vida não tem sentido. Sua vida tinha sentido antes de te conhecer aqui? Não. Acordava, fazia curso Senai, mas não sabia o porquê. É. Agora você tem um motivo, pai. Portugal. Portugal. Então tudo justifica. Se sua mãe vir falar merda, mãe, Portugal. Ela vai olhar. Quero chegar lá, mãe. Esse é o caminho. Eu acho que é o caminho. Se não for esse, se trilha outro. Mas aqui é uma oportunidade. Beleza. Portugal, pai. Você vai escrever no teto. Portugal. Portugal. É foda, mano. É motivacional de merda. Mas eu tenho uma foto no meu... No meu... Na minha casa. Onde eu tava escrito. Eu... Eu vou viajar o mundo. Eu sou o que eu quero ser. E eu fui. Eu tô sendo o que eu quero ser, tá ligado? Então... Muitas vezes você precisa de uma palavra, tá ligado? Eu não tive essa pessoa pra me orientar e escrever na parede e dar certo. E você tem, mano. Escreve lá Portugal lá que... Você vai ser alguém na vida, pai. Eu também. Portugal, pai. Bota a porra do teto lá e tudo de antes de dormir acorda. Você pensa... Você pensa em maneiras... E objetir... Caminhos pra chegar lá. Você já sabe o destino, pô. Destino é Portugal. Seu sonho é Portugal. Hora execução, pai. Nove... Dez. Se eu for na porra da sua casa... E não tiver escrito Portugal no seu teto... É mais pra organizar. Na real eu tenho um... Na onde você mora é aluguel, senhor mesmo? É meu. Você mora sozinho no quarto? Não. Eu durmo com a minha mãe. Porque eu tenho medo... Por carro. Se ela... Se você chegar do nada e... Eu vou te dar um spray... Tatuar Portugal no teto. Eu vou tentar. Vou tentar. Tentar, todo mundo tenta. Você vai lá escrever porra de Portugal. Depois se sua mãe brigar, não... Eu vou lá comprar uma tinta branca... Passa mais uma semana e você vai... Portugal de novo. Vai xingar. Minha mãe me xingou muitas vezes, velho. Mas eu insisti. É minha vida. É meu sonho. Às vezes nossa mãe ama a gente. Ama. Minha mãe me amava. Tentou muitas vezes... Me colocar na... Me prender da vida. Mas é minha vida. Nossa vida. O mundo mudou. Portugal, pai. Pá. Compramos tinta branca amanhã. Vai lá ver o vídeo. Portugal. Vai chegar um dia que você vai... Viajar. Aí sim, você vai pintar de branco. Outro sonho, pai. Estados Unidos. Estados Unidos. Fechou? Fechou. Vamos lá. Quero você o máximo. Vamos utilizar essas... O começo pra fazer certo, então. Bora. Portugal, pai. Essa é a meta. Um. Dois. Três. Portugal. Quatro. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só que não dá a sua vida, pai. Vai vir pessoas que te puxam pra baixo. Sobe, porra. Eu tô te puxando pra baixo. Sobe, porra. Portugal, caralho. Ó. Ó o amigo te puxando pra baixo. Falta dez. Falta oito. Tô te puxando pra baixo, pai. Isso é um merda. Você vai desistir. É loucura tatuar Portugal no teto. É loucura. Você não vai conseguir, pai. Três. Ai, porra. Dois. Você tem condição de fazer cinquenta sozinho, pai. Eu tô forçando o moleque pra baixo e ele tá subindo, mano. É Portugal nessa porra, caralho. Portugal, mano. Você tem vergonha de alguma coisa na vida? Não. Por que que você tem medo de dormir sozinho? Porque quando minha avó sofreu depressa, quando minha avó faleceu... Pode falar, pai. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem uma parada nas quatro paredes e tem vergonha de falar pro mundo. Você não tem que ter vergonha. O problema é seu, a vida é sua. Ninguém paga suas contas e Portugal é o objetivo. Fala. Quando minha avózinha faleceu, ela não conseguia dormir mais no meu quarto. Isso mesmo. Aí eu comecei a dormir com a minha mãe. Top. Então a gente vai vencer isso aí também. Porque uma hora... Sua mãe também não vai tá aí, você vai ter que aprender de um jeito ou de outro. Então a melhor é a gente aprender com a sua mãe do lado e ela somar com você. Tá presente em tudo, te ajudar. Né? Então, se quiser passar uma semana com a gente aí, qualquer coisa eu durmo do seu lado, pai. Não tem problema não. Eu sou o amigo que vai te levar pra cima. Né? Se ele tá comendo e dormindo, nós não dormimos. Nós ficamos uma semana acordados. Então... Como que mudou a sua mãe? Eliane. Eliane. Eliane? Eliane. Eliane. É Portugal, no teto. Deixa o moleque viver, pai. Se quiser, vem dormir com nós aqui também, que aqui é motivação, pai. É o seguinte, galera. Eu quero que essa motivação seja postada na íntegra. O vídeo ficou longo. Eu vou finalizar esse exercício com ele. Eu vou treinar fora das câmeras. Eu queria que você deixasse uma palavra motivacional nesse vídeo. Eu queria que você marcasse um amigo que precisa, às vezes, de uma motivação. De um... Pegar no braço e ajudar. Né? Eu sei que muitas vezes, mano... Somos... A humanidade é um lixo. E muitas vezes a gente puxa as pessoas pra baixo sem querer. Sem querer, do nada... Imagina, se você vem aqui, né? E eu falo, ah, Magrão, vai embora, mano. Você não tem chance, você não tem condição. O mundo é dos fortes, dos cheipados. Você não tem genética. Mas... Eu vou blindar a sua cabeça. Porque muitas pessoas vão ouvir me falar isso aqui. Até nos comentários, na sua vida. Seus parentes. Mas é sua mente, é sua blindagem. Seus amigos ali te fortalecendo. Então... Deixem um comentário positivo aí no Magrão. Eu vou pedir que ele e a mãe dele sentam juntos. E olhem os comentários desse vídeo. Que você olhe também os comentários desse vídeo. Que você marque amigos aí que precisam de um... De uma motivação igual Magrão. De pessoas que querem estar aqui na Mansão Maromba também. Passando toda essa quarentena. Aqui vai ser que como... Não sei. Eu quero fazer um projeto. Uma semana. Vem. Passa uma semana. Vem. 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 vcppn. Então marca um amigo para conhecer a Mansão Maromba. Marca um amigo para conhecer a BTV. Um minuto pai, para você falar aí o que você achou. Depois do... A última execução dele, eu quero 50... Dê o máximo pai. Você consegue fazer 50. Você consegue fazer 50. Você consegue fazer 50, mano. Essa música lá de... Sem ser de... Morte. Aquela música... Sei lá pai. Edita essa foto. Quero 50 pai. Desde o início 50. Vai. É Portugal mano. É Portugal. Um. Dois. Consenta Portugal, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai, 10, 11, 12, Portugal, 13, 14, 15, 16, 17, Portugal, 18, 19, 20, 21, Portugal, pô, 22, 23, 24, tá na metade, pô, 25, vai ser difícil, 26, 27, vai, pô, 28, vai, não desiste, você consegue, vence a mente, 29, vence a mente, 30, vence a mente, 31, 32, 33, vai, pô, não vai desistir agora, não, vai, pô, vai, 15, pô, 1, 15, 2, 3, vai, pô, vai, pô, vai, pô, vai, 5, vai, 6, vai, 7, vai, 8, 9, 10, você consegue, pô, vai, 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 mais 2, 1, caralho, cê consegue, tem o que fazer, pô, Não dá de desistir não, mano Você tem a missão, Portugal, você acorda todos os dias pensando nisso, porra Até então, até hoje Você não tinha por que acordar, você não tinha por que estar vivo Você não podia por que, você não tinha motivo pra que melhorar Hoje você tem, porra, Portugal Estados Unidos, shape Comprar casa pra mãe, sei lá, porra Você tem um objetivo agora Tem pessoas que estão assistindo aí Quem não queria estar do seu lado aqui Você ia desistir, porra Você chegou até aqui, porra Pra desistir, não é nada No final Tem que ver, pô A justiça edição desse vídeo veio com Você ia desistir, pô Não pode desistir, só o começo lá na sua vida Portugal, vai, vai, pô, tá tudo Morou, vai lá gravar esse Portugal lá Vamos entrevistar sua mãe Morou? Morou Tamo junto? Tamo junto É isso aí, pô